O que é o Zói? Hoje tem gente que nem quis tentar Multiplica seus calentos, não enterra, não Senão na hora da verdade vai ser uma decepção Tem que correr, tem que superar Pode doer, não vou brecar Minha ordem e progresso, deixa que eu mesmo faço Bota o pé em joia e força nos meus braços As muralhas que eu puder, eu mesmo derrubo Aquelas que não der, Deus põe no chão Pra mim, nem preconceito, nem racismo Nem inveja, nada me para antes do fim Nem olho gordo, nem conspiração Pra que faria? Bati na minha porta, nem cai no chão Eu chuto pra longe toda arma, vibração Eu sou mais que vencedor Nada nessa vida é impossível pra mim Eu nasci pra conquistar Nada nessa vida é impossível pra mim Nada, nada nessa vida é impossível pra mim Impossível é uma palavra muito grande Que gente pega e não usa pra deitar nos sobre mim Impossível é uma palavra muito grande Que gente pega e não usa pra deitar te oprimir